Estar sem paciência no trânsito, com o namorado, em casa, no trabalho, preste atenção que os seus hormônios podem estar desequilibrados. Esse é o tema do Viva Bem de hoje. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a doutora Laís, que vai falar um pouquinho para a gente sobre estresse, equilíbrio hormonal. Seja bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada pelo convite, farmácia Garrido e a Emirante.com. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Olha só, doutora, explica para a gente, só para a gente começar a entender esse assunto, como que o estresse está relacionado a hormônio de estresse? Então, Lucas, na verdade, quando a gente fala de estresse, a gente já liga um hormônio chamado cortisol, que hoje em dia ficou muito famoso sobre essa relação direta com o estresse. Mas, na verdade, o cortisol é um hormônio do bem, se controlado, se você é feito o gerenciamento do estresse, e ele se torna um hormônio maléfico ao nosso organismo quando estimulado demais. Então, assim, picos de cortisol, picos de estresse, eles aumentam esse hormônio, que agudamente ele ajuda. Então, quando a gente fala de aumento agudo desse hormônio, ele nos ajuda a fugir de situações de estresse, tanto físico quanto psíquico. Então, todo estresse físico, bater o carro, passar por um processo inflamatório, uma doença, atividade física, ela surge com os aumentos de cortisol. E ele é um hormônio que tem mecanismos regulatórios que fazem o que a gente chama de homeostase hormonal. E não somente do hormônio do estresse, mas também dos nossos hormônios do sono, dos nossos hormônios de função sexual, propriamente dita, da nossa cognição, da nossa memória. Então, até de funções cardiovasculares e de processo de emagrecimento. Então, quem quer ser magro tem que aprender a regular o cortisol. Agora, doutora, quando você fala assim, aumentar o cortisol e tudo mais, como que a gente é responsável por isso? O estresse do dia a dia é a gente procurar ser mais calmo? Como é que é? Então, na verdade, a gente não tem como segurar o aumento do cortisol. Na verdade, a gente precisa fazer o que a gente chama de gerenciamento de estresse, Lucas, para que nós possamos nos estressarmos com o que deve ser aumentado o cortisol. Então, assim, o estresse físico, ele precisa de aumento de cortisol. Então, quando você passa por uma cirurgia, quando você vai ser assaltado... Que é natural. Que é natural. Porém, o estresse emocional, que ele tem que ser gerenciado, certo? Então, a gente tem que ter o que a gente chama de aumento do limiar de paciência. Hoje está muito na moda falar de resiliência, de gratidão. Então, quando a gente exercita o nosso lado emocional, a gente aprende a lidar com o controle do estresse e não aumentar o cortisol com nossas situações cotidianas, que nós vamos ter todo dia aumento de cortisol por situações conjugais, por situações no trabalho. E isso acaba, cronicamente, com esse estresse no nosso dia a dia, trazendo prejuízos para a nossa função de memória, para a nossa função sexual, para a nossa função até de emagrecimento, né? Porque o aumento crônico de cortisol, a gente acaba poupando energia, deixando de queimar gordura e ficando acima do peso. Isso tudo se estressando à toa, né? A pessoa se estressa à toa e dá todos esses problemas. Exatamente. Então, quando a gente fala de hormônio, homeostase hormonal, a gente tem que entender que os nossos hormônios, eles passam por uma cascata, né? E existe o que a gente chama de feedbacks. Então, quando a gente faz aumento do cortisol cronicamente, a gente só vai ter situações ruins. A gente pode até deixar de produzir cortisol. A gente pode chegar num nível de estímulo ao cortisol que a gente para de produzir. E se deixar, o que acontece? E aí a gente começa a ter os nossos sintomas de fadiga crônica, indisposição, queda de cabelo, baixa libido, aumento de gordura abdominal, até lapsos de memória. Então, às vezes a gente pega muito no consultório o paciente jovem com lapso de memória, porque ele acaba lesando áreas do cérebro relacionadas à nossa cognição. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Estou me identificando com esses sintomas agora, doutora. Para pessoas como eu, que estão me identificando, o que a gente faz? Tem que comer alguma coisa? Como é que resolve isso? Então, primeiramente, a gente falar gerencialmente de estresse não está só relacionado à alimentação, a hormônios, mas está relacionado ao comportamento psicossocial. Então, esse é um tratamento que ele exige uma consulta médica para você dosar os seus níveis de hormônio, para diretamente com as suas queixas nós vermos em qual passo de desequilíbrio hormonal você está, e indicarmos o tratamento. Mais uma coisa que todo mundo pode fazer em casa é trabalhar esse limiar de paciência, ver situações que realmente merecem ter o aumento de estresse, e as situações que não merecem, vamos deixar de lado, para a gente não ter todos esses prejuízos, né? E procurar um profissional para identificar esse diagnóstico, instituir o tratamento, que vem com fitoterápicos, com controle comportamental, dieta, atividade física. Então, é algo bem complexo mesmo. Isso aí, ó, eu vou começar a exercitar, esperando fundo no trânsito, e seguir a vida mais feliz. Obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer. Tá certo, a gente se encontra no próximo programa com mais dicas para você viver bem.